Eu sei que essa música vai chegar até as nossas autoridades Então força lá você, esse é pra você Agora eu não sou o país, nada de medo, vamos caminhar Força, vamos instituir esse presidente que aniquila a nação Força, a instituição Vota, nós somos angolês Vota, a instituição Vota, todos somos angolês Vota na instituição, isso mesmo é melhor pra nós Olha a nossa juventude agora como tá se perdendo Veja como tá tropa nesse bidê mesmo só faz pibir Angolês dos angolanos, assim como diz o Codossavim Em pena nunca vai sair nesse poder, tem uma beijada A melhor forma é dizer, destituição, todo mundo Vocês sabem que eu não canto, mas eu tô aqui para incentivar Juventude angolana Vida se basta Olha eu não sou o país, nada de medo, vamos caminhar Força, vamos instituir esse presidente que aniquila a nação Força, a instituição Vota, nós somos angolês Vota, a instituição Vota, todos somos angolês Vota, nós somos angolês Úida, nós somos angolês Oh Na minha rua não, é só mendigo que é banhar no lixo Atençais, vou bem no lixo João Loureço não está a atrapalhar Grita comigo, fora Agora é o nosso país Nada de perto, vamos caminhar Força, vamos destituir E esse presidente que está aniquilando a nação Força, a destituição Força, não sou muito amolê Força, a destituição Força, não sou muito amolê Ah, não vou Ai, é o nosso país Ai, é o nosso país Nada de perto